Bom dia família, bom dia pessoal, sou eu aqui de novo Estava indo para casa quando me deparo com coisa que vocês gostam de ver, olha aí Isso gente, realmente é demais, olha isso, deve estar com defeito, né? Isso aqui, para a gente no Brasil que não sabe o que é, é uma máquina que você, eu acho que já mostrei em um vídeo anterior Você usa para coletar neve, ela entra aqui e sai, né? Para limpar o caminho e ela vai jogando para as laterais e você vai limpando a sua garagem ou a sua calçada Aqui na frente nós temos mais lixo, nós temos móveis Vamos ver, eu vou ter que ir parando o carro e vou mostrando para vocês Olha aqui, é uma cômoda Parece de uma... De um material bem resistente Tem umas... Só não tem gaveta... Ah não, não tem gaveta Isso aqui parece que tem que colocar umas gaveta aqui Essa aqui parece que é dessa Aqui são três, uma, duas, três Que parece que é dessa daqui, dessa cabeceira Essa aqui já não tem Não é interessante? Eu vou seguir mais adiante, gente Espera aí que eu mostro mais Olha, aqui nós temos cadeirinha de bebê Tem almofada, tem esse... Que é aqui para colocar no carro, né? Cadeirinha de bebê para colocar no carro Deixa eu ver Ah, isso aqui é para criança... É uma casinha Para criança brincar E aqui acho que é um edredom Ou um cobertor Olha, gente Isso aqui Se não me engano É armário de cozinha Isso aqui também é armário de cozinha Que você gira E coloca tapaué Para quem está fazendo a cozinha Isso aqui é... Ó, só dá uma pintada E fica novo Não está quebrado Aqui só precisa fechar Gente, eu parei em outro Vou mostrar As pessoas aqui não têm costume De colocar equipamento para consertar, né? Tem aquele limpador de neve Coloca para consertar Mas aqui eles não têm esse hábito Não têm essa cultura Eles fazem isso Colocam na rua Para quem quiser pegar E aí a pessoa que tiver habilidade Ou facilidade de consertar, né? Põe lá Agora o aspirador de pó O aspirador de pó Daria-se para consertar Porque não está quebrado Mas eles têm a cultura De botar aqui fora Aqui, gente É um colchão De cabeça para baixo De solteiro Nessa outra residência, gente Tem a cadeirinha de bebê Falta só colchoar E alguns brinquedinhos Bem limpo, sabe? Não estou vendo nada sujo Para a criança Está show, hein? Um banquinho Brinquedinho Mais um booster Para botar no carro Para a criança É prancha Para natação E aqui é um brinquedinho O que é isso? Ah, não Para a criança Aprender a fazer pipi Aprender a fazer pipi No Peliquinho Sesame Street É A cidade que está com esses lixos É bem pequena Eu acho que eu vou pegar O último aqui A nossa direita Gente Os colchões São quatro colchões Olha A direita Aqui, gente Tem um armarinho Acho que é para botar A televisão E aqui um rec E esse puff Realmente ele não está Daquelas condições Mas você pode encapar Trocar até a estampa É qualidade boa Parece couro mesmo Esse aqui A pessoa está até de mudança E deve ter Se desfeito das camas Dos colchões Vou lá mostrar para vocês Colchão Encapado De qualidade De marca São dois de casal Tem colchonete também E aqui tem essas gavetas Que eu acho que foi Embaixo de uma das camas Mas é complicado, né? Pegar colchonete Por causa De ácaro E outros bichos, né? Mas enfim Está aí Com capa E tudo, gente Esse aqui De casal São todos de casal Se não me engano Ah, não Esse aqui de baixo Não é Solteiro Solteiro E dois de casal É Aqui, gente Um conjuntinho De cadeira Mesa Quatro cadeiras E mesa De plástico O que mais tem, gente Que eu estou vendo É cama meio Colchão, né? Porque tem tudo Uma Uma higiene, né? Nos colchones E aí, gente? Deu para ver mais de pertinho A curiosidade do lixo Aqui dos Estados Unidos É É duro, né? Para muita gente Ver Esse Tantos produtos Tantos produtos Que poderiam ser Reutilizados Não quer dizer Não quer dizer que O que está do lado De fora É algo para Jogar no lixo Mas Alguém pode Passar E pegar Né? A pessoa está se Desfazendo É Desse objeto Né? Não vai necessariamente Para o lixo Mas Realmente Como as coisas Mais em conta Aqui Do que Onde eu morava No Brasil Né? A gente fica impressionada Mas espero que tenham Visto de mais perto E gostado Desse vídeo Eu já tinha feito Outro Alguns meses Atrás E esse Já mostrei De uma visão Diferente Espero que tenham gostado Dessa curiosidade E fique com Deus E até o próximo Tchau